Dos dononi, todos os dononi que eu tinha vontade de comer e não podia, agora eu tenho condições. Eu só vou tomar e vou dizer, eu gosto. Esse aqui, quando eu via na televisão, e a pessoa que compra um dononi e não lambeu o papel, eu não gosto. Eu gosto. E esse aqui? É só colocar sozinha, colocar com gelador e tá pronto o sorvetinho. Eu gosto. Eu acho que esse aqui é de chuculhado. Esse pequenininho é mais caro do que esse que é grande. Esse grande aqui, eu já tô enjoado lá no lixão. Quando a gente ia, a gente achava dele de monta, a gente comia. Eu não gostei desse não. Que nenhum. Toma, filho, um pouco de dononi. Eu gosto. Obrigado, meu Deus, que agora eu posso tomar esse dononi. Esse era caro. Nunca vi isso daqui na minha vida, ó. Eu gosto. Hoje isso aqui tem ameixa. Olha. Você já sabe pra que que esse que serve, né?